Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre a DLC dos Anões do Caos. Dessa vez, rapidinho, só pra mostrar pra vocês a nova escola de magia. Os festiços de Rachute, então vamo lá rápido. Começando com a Fura Flumejante aqui, uma bola de fogo que cai e vira uma magia de vórtex dos inimigos. Muito boa. Tormento Cinzenta. Atacando fogo em geral e cinzas aí em volta dos inimigos, né? Tirando a resistência de fogo deles em vinte por cento e velocidade reduzindo em vinte por cento. O Martelo do Inferno. Lembra bastante a magia do Hunica do Torek lá, né? Só que um pouco mais causadora de estragos, né? Subjugação Sombria. Tira defesa corporativa e liderança. Magia de debuff e clássica de todas as escolas, né? Maldição de Rachute. Causa dano a combatentes. Forte contra personagens e forte contra combatente individual. Você coloca aí o símbolo do boi puto em cima dos inimigos e eles ficam puto e tomam dano por isso. Chamas de Asgore. Chamas de Asgore. Um pouquinho mais dramático, com os efeitos especiais aí, mas sensacional. E basicamente é isso as magias dos Anos do Caos. Um jogo bem curto que provavelmente vai até acabar nos shorts. Mas eu vou postar com um vídeo normal provavelmente. Então vejo vocês no próximo vídeo dos Anos do Caos. Pra esse aqui. Eu só queria realmente mostrar as magias novas e é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.